A Guerra Civil Angolana foi um conflito que começou em 1975 e continuou com intervalos até 2002. A guerra começou imediatamente após Angola se tornar independente de Portugal em novembro de 1975. A guerra foi uma luta pelo poder entre dois ex-movimentos guerrilheiros anticoloniais, o Movimento Popular para a Libertação de Angola, MPLA, e a União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA. A guerra foi usada como campo de batalha substituto para a Guerra Fria por estados rivais como a União Soviética, Cuba, África do Sul e Estados Unidos. O MPLA e a UNITA têm raízes diferentes na estrutura social de Angola. Embora o objetivo comum dos líderes seja acabar com a ocupação colonial de Portugal, os líderes de ambos os grupos são incompatíveis entre si. Embora ambos tenham inclinações socialistas, os dois grupos posicionam-se, respectivamente, como marxista-leninista e anticomunista, para mobilizar o apoio internacional. Um terceiro movimento, a Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, lutou contra o MPLA com a UNITA, na Guerra pela Independência e Descolonização, mas quase não desempenhou um papel importante na Guerra Civil. Além disso, a Frente de Libertação do Enclave de Cabinda, FLEC, uma coligação de organizações separatistas radicais, lutava pela independência da província de Cabinda, em Angola. A eclusão da Guerra Civil Angolana deveu-se à turbulência da violência interna em Angola e ao nível anormal de participação militar e política estrangeira. Como a União Soviética e os Estados Unidos e seus respectivos aliados, fornecendo ajuda às facções opostas, A guerra foi amplamente considerada um conflito de guerra por procuração. Os principais atores MPLA e UNITA, além do dinheiro, logística e apoio de inteligência por parte de seus aliados extra-regionais, necessitavam de algo muito mais importante, a qualidade técnica humana para missões cirúrgicas. Dessa forma, milhares de mercenários de diversas partes do mundo, com ajuda direta e indireta da União Soviética e Estados Unidos, desembarcaram em Angola entre os anos de 1975 e 2002. Mercenários cubanos, soviéticos, árabes, normalmente eram enviados a fornecer apoio ao MPLA, enquanto sul-africanos, israelenses, portugueses, estadunidenses e brasileiros forneciam o apoio à UNITA, criando desta forma um verdadeiro e complexo teatro de operações, com visões, culturas e especialistas nas mais diversas áreas. Normalmente, os mercenários que se voluntariaram ao conflito foram pertencentes às forças armadas dos seus países de origem, ou, em alguns casos, aos serviços de inteligência, mas não raro possuem um aventureiro civis com habilidades acima da média em algum campo de proveito para a UNITA e MPLA. Mas, de todos os insanos mercenários que se prestavam ao arriscado serviço nos campos de Angola, nenhum possuía capacidade técnica e supremacia na arte da violência na quais os brasileiros detinham. Parte desta capacidade é justificada pelo fato de os integrantes brasileiros terem sido oriundos das forças de operações especiais do Exército Brasileiro. Entre os anos 80 e 90, muitos comandos do Exército Brasileiro, após longos anos de serviços incondicionais e desgastantes para se fazer o cumprimento da defesa da nação, foram dispensados, sem a possibilidade de engajamento no quadro fixo da força do então à época 1º Batalhão de Forças Especiais, quando o mesmo era sediado no Cambuatá, no estado do Rio de Janeiro. Com a dispensa do serviço ativo como operadores comandos, muitos militares entraram em massiva dificuldade financeira e psicológica, com muitos adentrando em profunda depressão e desenvolvendo o sentimento de abandono por parte do Exército. Sem dinheiro, com a fome batendo a porta e vendo seus filhos e mulheres adentrando uma situação de extrema penúria em dificuldades nunca antes presenciadas. Esses operadores comandos apenas detinham uma única carta na manga, fazer o uso daquilo que lhes foi ensinado por sucessivos anos, levar ao máximo de confusão, morte e destruição na retaguarda do inimigo. Foi assim que, de maneira gradual, começaram a surgir em Angola os mercenários brasileiros, atraídos por retornos financeiros até então nunca imaginados, com pagamentos sendo efetuados em dólares ou em determinadas ocasiões em diamantes para a realização de ações de comandos contra as unidades e instalações do MPLA. Tive a oportunidade de conversar sobre a condição total do anonimato com um ex-membro angolano da UNITA e com um sul-africano que atuou como mercenário em 1986. Ambos concordaram em narrar, através de mensagem, o desempenho dos combatentes brasileiros. O angolano, que irei chamá-lo pelo nome fictício de Jonas, relatou Abre aspas O sul-africano, que irei usar o nome fictício de Mark, relatou Abre aspas Abre aspas Abre aspas Abre aspas Abre aspas Todos ficaram nervosos e assustados com aquela situação sendo observada através dos binóculos Nunca tínhamos visto tantos homens torrados ao mesmo tempo O único que estava tranquilo e fumando um cigarro barato era o brasileiro que coordenou o ataque A imagem dele ficou na minha mente, pois ele sempre andava com uma espécie de chapéu pequeno na cabeça de cor preta Até hoje eu não sei o significado desse chapéu e também nunca ousei perguntá-lo Fecha aspas Os mercenários brasileiros em Angola tornaram-se sinônimo de excelência e reconhecimento em todo o continente africano O que levou o interesse de empresas militares privadas para a contratação específica de ex-militares brasileiros, como a extinta Executive Outcomes que, segundo relatos, possuía um pelotão com 40 homens todos os ex-comandos que foram dispensados do Exército Brasileiro e passavam necessidades financeiras no Brasil anteriormente Após o fim dos conflitos em Angola muitos dos ex-comandos, graças aos excelentes salários obtidos através da guerra conseguiram ganhar estabilidade, montar empresas, sanar dívidas e até mesmo remover a família do Brasil e abrir negócios próprios na área de segurança em outros países principalmente na Europa e Ásia Outros ficaram dependentes das guerras e dos excelentes lucros e retornaram para a África para a entrada direta em novos conflitos em outras nações ou através do fornecimento de treinamentos para empresas militares privadas ou partes beligerantes que estivessem a pagar melhores salários e condições de trabalho Para o prosseguimento da finalização do vídeo fica a reflexão aos inscritos para a construção de diálogos e debates Deixe a transcrição de um ex-operador comandos que lutou por três anos no conflito Abre aspas Imagina você, após entrar para o exército realizar o curso de paraquedista, mestre de salto, salto livre, mestre de salto livre realizar o curso de comandos se profissionalizar como caçador, demolições e demais cursos e estágios e ser mandado embora igual a um animal sem saber para onde ir ou o que fazer sem a possibilidade de progredir na carreira após anos de serviços prestados e com uma bagagem de conhecimento técnico enorme O que você faria? Vendo seu filho pedindo pão sua mulher sem roupas para se compor sua casa possui eletricidade e água cortada O que você faria? Eu apenas fiz o que minha consciência ordenou e fui buscar minha sobrevivência Não fiquei igual um besta olhando para o templo ou contando histórias da cacerna Eu fiz o que tinha de ser feito Era isso ou morri de fome nas ruas com minha família? Fecha aspas As palavras deste homem deixa claro a necessidade de reformulação e olhar com mais um finco por parte do exército brasileiro a situação de seus profissionais homens com um altíssimo grau de conhecimento que são dispensados aos milhares anualmente homens com um conhecimento técnico e prático superior a qualquer sargento recém-formado da ESA que poderiam estar servindo com maestria ao comando de operações especiais Chegamos ao fim de mais um vídeo Não se esqueça de se inscrever, compartilhar e ativar o sino e notificações Dessa forma você incentiva e colabora para o prosseguimento do meu trabalho E aí E aí